Foi lançada uma nova atualização para o Minecraft Bedrock Edition, só que tem um detalhe, eu tenho recebido vários comentários do pessoal falando que aquele bug das armaduras encantadas, que tinha sido corrigido para várias pessoas recentemente, voltou a acontecer. E isso é complicado, porque quando a atualização é lançada, você espera que os problemas não retornem, tá legal? Mas isso aconteceu, muitas pessoas estão comentando, tá? Então eu vou mostrar o que temos de novo nessa atualização, inclusive tivemos algumas correções bem importantes que eu quero mostrar aqui. E eu vou falar também no final do vídeo sobre essa questão desse bug, que já vem incomodando o pessoal há muito tempo, e para algumas pessoas já tem sido resolvido, só que agora voltou a acontecer. Então vamos lá. E bom pessoal, mudei de tela e estou aqui nessa página oficial do Minecraft. Temos essa nova atualização que é Minecraft 1.21.31 para Bedrock Edition. Ela foi lançada no final de setembro, tá? Dia 30 de setembro deste ano de 2024. E temos aqui o que foi corrigido. Preste atenção, tá? Porque temos aqui alguns pontos bem importantes. E bom pessoal, eu trazia a página e aqui tem o seguinte, uma nova atualização foi lançada para resolver alguns problemas com o lançamento da 1.21.30, que no caso foi a atualização anterior. Aí aqui temos as correções, tá? Percebam que essa atualização foi apenas de correção, e correções importantes. Eu já falo sobre o bug das armaduras encantadas, mas vamos conferir logo isso aqui, olha só. Corrigiu vários travamentos que poderiam ocorrer durante o jogo. Beleza, isso aqui é importante. Corrigiu uma falha que poderia acontecer ao negociar com os aldeões usando apenas o segundo slot. Aí temos aqui o bug, deixa eu mostrar para vocês. Bem, nessa gravação aqui temos a exibição de como estava acontecendo o bug. Basicamente o jogador ia negociar com o aldeão e o que acabava acontecendo. Ele coloca ali os íris e quando ele vai pegar a esmeralda, ele pega uma, duas, ele pega da terceira. Só que na quarta o jogo cracha, ou seja, por algum motivo, pegar, digamos que, quatro esmeraldas de forma seguida na negociação. Na negociação, aliás, está fazendo o jogo bugar, tá legal, crachar. E esse era o problema. Só que na outra gravação ele acabou mostrando uma dica bem interessante para evitar esse problema. Ele negociava três vezes, aí ele saía da negociação, aí voltava e negociava mais três vezes. Era uma tática, tá legal, para não ter aquele problema. Mas se ele negociasse mais uma, aí travava. Bom, de volta aqui na página temos esse ponto que fala sobre a correção. Onde o problema era o seguinte, em que alguns comandos não reconheciam certos nomes de blocos ou itens. Aí isso foi corrigido, tá? Aí avançando, outro problema aqui corrigido. Corrigido um problema com objetos transparentes. Mostrando texturas incorretas ou ausentes em certos dispositivos. Isso aqui foi algo bem estranho também. Bom, e aqui temos algumas imagens que mostram, tá legal, o que estava acontecendo. Estão acontecendo simplesmente alguns, digamos, que blocos ou recursos que tinham o visual um pouco transparente. Estavam ficando assim, olha só, com textura bem estranha, tá legal. Percebam que aqui, ó, acho que é a água, é a lava. Estava com uma cor diferente, bem escura. E estava acontecendo, olha só, em várias situações. Como podemos verificar aqui. Foi um problema, mas que já foi corrigido. Bom, e a última correção que temos é essa aqui. Os suportes e armadura agora permanecerão no chão e não entrarão em um bloco abaixo a cada mudança de dimensão. E aqui temos uma gravação do que estava acontecendo. Deixa eu avançar aqui um pouquinho, tá legal. Basicamente o jogador tem que colocar o suporte aqui, olha só. Deixa eu avançar rapidinho. Ele vai fazer o teste aqui. O jogador colocava algum suporte no chão, só que antes ele ia para um local distante. Aí fechava o jogo. Aí eu entendo, novamente, ele fazia isso. Colocou os suportes ali. Entrava na dimensão, no caso do Nether. Aí depois ele voltava para o Overworld. E os suportes que estavam na superfície acabavam afundando, tá legal, dessa forma aqui. Era um problema que estava acontecendo, mas que foi corrigido. Problema bem estranho, cara. E é isso. Essa aqui foi uma atualização de basicamente correções, tá? Mas foi nessa atualização que muitas pessoas começaram a relatar aquele problema do bug das armaduras encantadas. E só para vocês terem ideia, mudei de tela e eu estou aqui no Reddit para mostrar essa publicação, tá? Onde fala sobre esse glitch em relação à armadura encantada. E esse post aqui foi feito há cerca de 8 meses, tá legal. E já falava sobre esse problema aqui, esse problema, aliás, do bug das armaduras encantadas. Notem que aqui o jogador está usando armadura encantada. Ali tem uma armadura encantada, outra aqui e outra aqui. E elas estão com visual bugado. Ou seja, é um problema antigo. Bom, e de volta aqui no jogo. Agora escreve no espaço em comentários. Você atualizou para essa versão recente? Sim ou não? E se atualizou, comenta se esse problema está acontecendo com vocês. É importante falar que esse bug não está acontecendo com todos os dispositivos, tá? Por exemplo, eu jogo a Bedrock de Windows 10. E o que acaba acontecendo? Vou pegar aqui, olha só. Deixa eu digitar o peitoral. Vou pegar o peitoral aqui de diamante e o peitoral de ouro. E vou pegar alguns e vou encantar. E vocês vão conferir que aqui eu não estou tendo esse problema. Vou pegar aqui a proteção, tá? Proteção aqui para um. Opa, deixa eu colocar aqui. Vou até colocar encantamento diferente de proteção. Só para vocês conferirem que aquele bug visual não está rolando. E prontinho, olha só. Vou vir aqui na bigorna. Vou colocar primeiro esse aqui. Vou tirar o encantamento. Agora eu vou colocar... Ou melhor, vou colocar o encantamento. Da mesma forma aqui. Aqui também. E vou encantar todas essas armaduras. E percebam que agora eu vou começar a equipar, tá? Equipei essa. Equipei essa outra. Essa outra. E essa outra. Ou seja, aqui na versão Bedrock de Windows 10. Esse problema não está acontecendo. Mas como eu falei para vocês. Esse tipo de problema pode acontecer em um tipo de expositivo. E outro não, tá? Deixa eu colocar no suporte. E aqui no suporte também, olha só. Não tem um problema. Só para vocês conferirem, tá? Que pode realmente ser algo para alguns expositivos. Que algumas pessoas estejam tendo, tá legal? Esse bug. Escreve nos comentários se é o seu caso. E bom, pessoal. É isso. Essa atualização até trouxe alguns coisas importantes. Mas acaba sendo uma pena. Porque esse problema do bug das armaduras. É algo que já tinha, digamos, que sido resolvido por algumas pessoas. Mas pelo que eu vi nos comentários. Voltou a acontecer. E é um problema, tá? Porque quando você espera uma atualização. Você não quer problemas. Mas parece que foi o que aconteceu. E o ideal nesse caso. É que o problema seja relatado, tá? No site de bug de Minecraft. Para que eles possam perceber. Que com essa nova atualização. O problema voltou a acontecer. Mas apesar de ser um problema bem antigo, tá? Mas de qualquer forma. É algo que vale a pena relatar. Se você já tendo isso aí. O ideal é que você relate. Para que futuramente. Em uma próxima atualização. Ou em algum tipo de atualização mais futura. Esse problema possa ser corrigido. Porque sinceramente. Fica bem estranho o bug. Eu vi algumas imagens. Esse cara não é legal. Então bem, pessoal. Esse que foi o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Deixa aquele like. Se não é inscrito no canal. Clique em inscrever-se. E também ative o sininho. Para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou!